Lançou o edital referente às matrículas para a educação infantil. Pais ou responsáveis devem então acessar o site da Prefeitura, palhoça.educarweb.net.br, para verificar a lista com o nome das crianças. Se o seu filho estiver na relação, é necessário então ir até o centro de educação indicado lá para realizar a matrícula. As matrículas podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro. Então tem um prazinho ainda aí para que tudo possa acontecer com mais tranquilidade. Começa hoje.